Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui me dar Meu amigo Ramon do Paredão Avalanche Toca nós aí Valtinho e Céu, tamo junto Isso é Luciano Matos Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui me dar Chama-me Às vezes pra esquecer o amor A gente precisa mais do que uma detetive Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Tudo bem, jantar fora é bem melhor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador E esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra ajudar a família ao redor Tudo bem, jantar fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas Uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou um paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas Uma dose de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Por que tá me ligando, querendo saber aonde você está Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, e não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando, querendo saber aonde você está Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, e não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Chega não dá mais, eu tô aqui no bar Você me machucou, e me chama de amor Entreguei meu coração, me fez viver uma ilusão Mas agora que acabou, no corote eu estou Liga o som aí, que hoje eu vou beber Beber pra esquecer, um amor que me fez sofrer Liga o som aí, que hoje é só corre Não deu seu amor, mas eu tenho o corote Liga o som aí, que hoje eu vou beber Beber pra esquecer, um amor que me fez sofrer Liga o som aí, que hoje é só corre Não deu seu amor, mas eu tenho o corote Liga o som aí, que hoje é só corre Chega não dá mais, chega não dá mais Chega não dá mais, eu tô aqui no bar Você me machucou, e me chama de amor Entreguei meu coração, me fez viver uma ilusão Mas agora que acabou, no corote eu estou Liga o som aí, que hoje eu vou beber Beber pra esquecer, um amor que me fez sofrer Liga o som aí, que hoje é só corre Não deu seu amor, mas eu tenho o corote Liga o som aí, que hoje eu vou beber Beber pra esquecer, um amor que me fez sofrer Liga o som aí, que hoje é só corre Não deu seu amor, mas eu tenho o corote Luciano Matos A roxeta Tô nem vendo, pode crer Você merece um prêmio Chama, filho Entrei na rua dela, com meu carro rebaixado O som no porta-mala, tocando a rocha pegada Logo eu percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na fá Tuas garrafas de vinho, fico mal intencionado Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Chama o fim Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na fá Duas garrafas de vinho, fico mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Estudo JP Meu parceiro Lua Lins Tamo junto 799-9643-1534 Liga e contrate Luciano Matos Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o som de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela diz, cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Estudio JP Meu parceiro Lua Lins Tamo junto Oh, machucado Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o som de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela diz, cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Meu amigo Diego Playboy fazendeiro Tamo junto Alô Tuin Materiais para construção Seu Lico Gás Distribuidor de bebidas Tamo junto Eu vou fazer um contrato Te liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos Todos os dias de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Numa banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Te liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos Todos os dias de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Numa banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Oh, dona Maria Deixa eu namorar sua filha Luciano Artos Vem Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi cada detalhe que eu queria te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se um vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça de espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua briga Porque eu só te trocaria Deus está aqui nesse momento Tua presença é real ao meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio e ao fim De todos os seus sofrimentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesadas Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo